Este veículo ponto cor laranja e seu motorista foram protagonistas de cenas do filme Velozes e Furiosos em Pato Branco. A polícia militar fazia o patrulhamento de rotina no anel central da cidade quando avistou o veículo e decidiu realizar a abordagem. O motorista não acatou a ordem policial e iniciou uma fuga cinematográfica pelas ruas da cidade. Hoje, dirigindo contramão de direção, furando preferenciais e sinais vermelhos, só parando quando bateu o carro em um veículo na esquina das ruas Pedro Ramires de Melo com a Avenida Brasil. Não bastasse tudo isso, a surpresa maior foi que dentro do veículo, além do condutor menor de idade que estava embriagado, havia outros dois homens e uma criança de apenas três anos de idade, como relata o tenente Zago do terceiro BPM. As equipes estavam em patrulhamento pelo centro da cidade quando avistaram um veículo em atitude suspeita. Quando deram sinais para realizar a abordagem do veículo, o mesmo empreendeu fuga, trafegou pela contramão por diversos preferenciais, ele furou diversos preferenciais, e colidiu com outro veículo ali próximo à policlínica. Foi o que fez o rapaz parar, então teve um problema grave no carro ali e o carro não andava mais. Então foi realizada a abordagem, três masculinos dentro do veículo, dois menores e um maior, um menor dirigindo. E o que nos espantou também é que já havia uma criança de três anos dentro desse veículo. Então o rapaz foi trazido aqui até a série do terceiro batalhão, onde vai ser confeccionado o boletim de ocorrência por direção perigosa e está com sinais de embriaguez também. E alguém alegou algum motivo para fuga, além de estar sem ser menor? O condutor ali do veículo alegou que não é habilitado, até pelo fato de ser menor, ele tinha ingerido bebida alcoólica, então por esse motivo ele optou por tentar fugir da viatura. Apenas danos materiais, por sorte aí ninguém se feriu gravemente, os veículos ficaram imobilizados, sendo necessária a presença do guincho para retirar os veículos do local e a apreensão do menor.